Saudações pessoal, estamos aqui em São Carlos galera Fechou Mas não tem graça, abre um e fecha outro Tá zoando Soltou já? É envenenado É envenenado esse caralho É isso aí galera, a casa É envenenado esse caralho Estamos sendo muito bem recebidos aqui em São Carlos, São Charles Vamos Onde? 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 Onde é o cara que você falou que você vai? Vai ser aonde? É na casa de uma menina Mas se fosse um barzinho, daria pra todo mundo Tá confortadinho então? Tá confortadinho então? Tá confortadinho então? Não cai, é ele E aí APro Osssss E é isso aí galera Turístico por São Carlos Osss Agradecendo a todo mundo que foi junto comigo A gente chegou lá, a gente foi deixar as tranqueiras para a gente ficar mais à vontade para o rolê E aí 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 Tá quente 104 Ela trava no 104 E aí E aí